Falando de moda na Colt, em Ribeirão Preto, trazendo hoje as polos masculinas. Com todas as cores que esta coleção Primavera traz, toda a brasilidade, toda a coleção tropical, poderíamos dizer, já que ela foi totalmente inspirada nas florestas brasileiras, na Amazônia, trazendo cores e padronagens diferentes. Vou mostrar agora para você muitos modelos, até porque a Colt traz uma super promoção, que na compra de duas polos, a terceira é um presente da Colt para você. É isso mesmo, você compra duas e ganha a terceira. Olha só, e tem muitos modelos para escolher. A gente vindo para a coleção dos azuis, são muitas cores. A gente tem o marinho, que é uma cor super bacana. Dentro dos azuis, a gente também tem um azul mais aberto. Você veja que no modelo, as golas trazem detalhes diferentes, com toda a qualidade que a Colt tem. E para quem quer aquela polo lisa, também tem. São muitas cores e modelos que casam com toda a coleção. Que tem muito jeans, muita estamparia, mas a gente não fica por aqui. Vem ver mais Colt com a gente. Aqui a gente tem a arara com outras estamparias. E os tons terrosos também tem vez nessa coleção. Porque nas florestas existem muitas cores, muito verde, muito colorido. Mas os tons terrosos fazem parte de toda a estamparia que a Colt traz. Dentre eles, o marrom mais escuro, um tom mais claro, casando com o jeans e com as estampas. São cores e tamanhos. E na compra de duas, a terceira é um presente da Colt pra você. Mas vamos lá que aqui a gente tem mais cores e mais modelos. Pra quem gosta de polos diferentes, olha essa. Inclusive o tecido dela é diferente, com uma super caída. A gente traz aqui pra vocês cores, modelos, mas realmente a textura é só pessoalmente. E essa é uma polo numa malha muito gostosa, assim como as outras. É importante falar que a Colt, junto com o tema da brasilidade, traz também os tecidos puros. Muito algodão, muito linho. Que isso é muito bacana, inclusive pro nosso calor. E olha só os verdes. Ah, os verdes. São muitos tons. Esse é um tom lindíssimo. Pra quem gosta de um verde-limão, também tem. Olha que coisa linda. Alegre, descontraída. Comprou duas. Olha só a terceira. É um presente pra você. Eu trago mais uma verde, porque estou na arara dos tons verdes. Mas você compra uma verde, uma branca, leva uma preta. Enfim, você escolhe a cor que você quer, o modelo que você quer. A Colt sempre trazendo novidades, promoções. Tudo pra você ter o seu guarda-roupa transado, bacana, com cara de coach. Tudo isso em Ribeirão Preto, na rua João Penteado 740, no Boulevard.